e fala galera bem vindo a mais um vídeo hoje sábado de manhã o dia 24 de fevereiro rolê com a nossa MT né oito e meia da manhã e depois de manhã meu aniversário estou sem vídeos eu vou dar uma voltinha hoje não vou abrir milho talvez meio-dia para tarde eu lá vi o siena ou pelo menos a moto da Cineide da Conceição né você que chegou agora vou procurar o Erismar também da CB500X temos você chegou temos MT-03, AC-10 High Country, filmo tudo no dia-a-dia 11 e 18 horas eu nem me imagino gravando as 23 horas de novo tô sem assunto eu queria voltar os três vídeos que tava tendo mais assunto né aparentemente aparentemente né e aí eu gravo aqui galera é focado em carros mas pediram piscina meu dia-a-dia se tornou um canal a gente tá no sertão do Ceará né não tem acesso aqui só temos Chevrolet e Fiat aí tem natureza sertão Duna limpando piscina briga de garfanhoto o drone lama duna todo dia eu tô gravando aqui para vocês nossos perrecos aos as usabilidades né das coisas eu vou fazer um vídeo aí de não sei se já tá com seis meses meia ano já galera a moto vai fazer o meio ano incrível e é isso vamos lá dar um rolê é isso galera já estamos aqui na nossa MT-03 6 meses de uso 9 horas e 27 7 mil 375 quilômetros muito tempo que não andava de moto viu no mínimo assim a lazer né tá com cinco dias que eu tinha voltado o milho com tudo né tava vendendo ontem sobrou e aí hoje é sábado o comércio fecha meio-dia né aí me desanima o bom de lava-jata que não estrói nada né tem o siena e a moto dela para lá vai e a minha aqui uma Kombi tem umas aqui bem novinha galera 500X ah rapaz esqueci o dinheiro entrei em casa duas vezes eu tinha esquecido o relógio oi oi é a oi 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 A broizinha azul, já tem muitas né galera Sem placa ainda Quando lançou Fiquei doido Banca azul e tal Não se deve agir pela ansiedade galera Aí já tá Já tá cheio agora Não entrou na reserva ainda Tá cheio de moto hoje Bastante motos A moto cedra aqui tá enchente de estoque também Pelo menos de bens Eu até me arrepiei agora galera Eu até me arrepiei agora galera Lembrando né, lembra que a gente foi comprar um Commander Era em fevereiro Era em fevereiro Ia receber em setembro né A pandemia foi em 2019 né galera Aí 20 e 21 que acabou Aí 22, 23 e 24 né Hoje eles estão adulando viu galera É muito bom ver o jogo virar viu Tava cobrando 220 no Commander 270, 280, 315, 320 Eles estavam adorando viu galera Eles querem enfiar no seu rabo Aí ninguém compra Quando a pessoa se une Todo mundo se une e não comprar Mas na verdade ninguém se uniu né Na verdade ninguém se uniu Ninguém tá aí podendo Tá passadinha aqui dentro Vou fazer os 3 girador lá Ninguém tá podendo é comprar mais né Aí no instante eles dão 50 mil de desconto 30 mil É muito bom viu Vê E eles não podem tudo Já nossa primeira bróis Sete meses Eu lembro que eu pedi um novembro Chegou em março parece Aí a segunda bróis Já chegou E a vez passou uns 3 meses Um mês parece A segunda bróis Chegou em uns 10 dias E agora já tem Pronta entrega Eu acho que hoje não chove Não vai chover hoje Negócio ruim de falar com esse Capacete arrochado É buraqueiro aqui Pegar aqui o balão 3 Da Terra do Sol 2 Moeiro Mossoró E o primeiro lá no arco Do portal da cidade Fortaleza Será que é superado O Anglico está aí na loja Será que é superado O Anglico está aí na loja? 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 Olha, o Anglico está aí na loja? Olha, o cara está vendendo meios aqui Vendo móveis Nossa MDzinha está em dia Atrasou foi muito essa vez Eu acho que a Silverada já foi embora Olha aí o tanto de carro que chegou